Olá, é sempre bom ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Que tal aproveitar ripas de madeira que seriam descartadas e criar belas decorações para ornamentar o seu jardim? Você pode fazer belas floreiras que com certeza trarão um ar da graça e vão deixar o seu jardim muito mais atraente. E você pode utilizar também essas peças como uma nova fonte de renda extra. E por que não complementar a renda com artesanato? Você pode também aproveitar pálides e outros tipos de madeira que com certeza inspiração não vai faltar nessa seleção de ideias. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Espero que essa seleção de ideias tenha te agradado. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Espero que você se veja no próximo vídeo. Então fiquem todos com Deus e tchau.